O Clássico das Penas fechou a primeira fase da Liga Nacional. O Pato saiu na frente do Marreco quando o G cruzou e Robério o pegou de primeira. 1x0 o Pato em pleno ginásio a Rudão. Depois André atacou e deu esse passe para o jovem Jânio superar Renan Seco. 2x0 o Pato. Na reta final do primeiro tempo, Johnny adiantado tentou o passe, mas Ligeiro se antecipou e foi Ligeiro para mandar de longe, descontando 2x1. O Marreco precisava da vitória e quando Moura perdeu a bola para Ligeiro, o camisa 11 do Marreco superou Johnny 2x2 para a festa da torcida. Mas o Pato respondeu Johnny para G e toque de categoria para Amokashi fazer o terceiro do Pato. E depois Amokashi para Moura anotar 4x2 Pato Futsal. Nos minutos finais, Marreco com o goleiro linha. E no chute de André, Ligeiro desviou, terceiro dele no jogo. Mas ficou nisso. Marreco 3, Pato Futsal 4. O Marreco foi eliminado da competição. Já o Pato terminou a fase em décimo terceiro. Com os resultados, os confrontos das oitavas de final ficaram assim. Atlântico e Moarama, Tubarão e Santo André, Jaraguá e Açoeva, Cascavel e Pato Futsal. Do outro lado da chave, Sorocaba e Joaçaba, Minas e Corinthians, Carlos Barbosa e Praia Clube, Joinville e Foz. As datas ainda serão confirmadas pela Liga. As datas ainda serão confirmadas pela Liga. Obrigado.